E aí pessoal, tudo bem? A zona de conforto é tudo de bom, não é mesmo? O problema é que nada acontece por lá. Lá é a estagnação. Talvez o segredo seja o meio termo, não é mesmo? Nem tanto a zona de conforto, no sentido de você ficar acomodado, mas também não se dispor a enfrentar um estresse absurdo, às vezes para uma miragem, uma recompensa que pode nem acontecer. Então pense nisso. Saia da tua zona de conforto, mas também não se estresse demais, não se imponha limites extraordinários, porque às vezes a tua saúde pode pagar o pato. Seja prudente também. Grande abraço, tudo de bom.